Fala aí galera do Merged Club do Tranquilo, sou o Marcos, estou voltando de férias aí e estou com vocês novamente em 2014 e a primeira review minha do ano é do fumo Masaya Tropicano. O fumo ele seria, pela imagem da embalagem, ela seria abacaxi com coco e baunilha, se você abrir esse fundo e dar uma cheiradinha é muito difícil para você identificar o que predomina do fumo né. É um cheiro doce, é um cheiro que envolve aí essa mistura de frutas. É difícil como eu falei de ver uma predominância de um sabor específico né. Agora para fumar ele, o sabor dele, eu particularmente gostei bastante, eu não sou muito fã de fumo doce, mas o fumo ele consegue trazer essa mistura bem homogênea assim né, vamos dizer assim. Então para quem gosta aí de fumo um pouco mais doce, é uma boa pedida. É um fumo que você consegue sentir as três frutas, ele não tem predominância igual o cheiro, ele não tem uma predominância de ter alguma fruta. Você consegue sentir o abacaxi, ele não seria um abacaxi cítrico, ele seria um abacaxi doce, o coco levemente e a baunilha também você sente aquele docinho da baunilha. Então é um fumo que eu recomendo para vocês, eu recomendo a compra dele, compre para experimentar, porque é difícil a gente estar trazendo aí alguma coisa aproximada ao seu gosto né. Então assim, a Masai é uma marca que tem surpreendido bastante a todos, vários sabores são bons e hoje em dia já está mais fácil de você encontrar no mercado. Então é uma mistura que eu particularmente gostei bastante, recomendo a compra. Então se você tem interesse aí de provar fumo diferente, eu sei que agora como está no verão é um pouco mais difícil de você conseguir fumar várias sessões de fumo doce, mas é um fumo que você pode ter aí na sua maleta para você dar uma variada né. Então é isso aí galera, minha primeira review de 2014 fica por aqui e boa fumada a todos. Tchau. 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 Tchau.